Como essa daqui, ó Eu já vencei Se gosto de você Se gostei Você me magoou Eu nem liguei E nem senti vontade Chorar só de emoção, né? Meu coração Não sente mais nenhuma emoção Meus olhos já não veem compaixão E aquele seu jeitinho De me olhar Você não foi Aquela que eu queria Para mim O amor que eu esperava Não ter fim E que parece agora Acabou Só resta então Dizer adeus Sem medo de chorar Pois a saudade Não vai maltratar Um coração Que não tem mais amor Vem Vem E essa daqui, ó Quiserte